E aí? Bom, no vídeo de análise de hoje, tenho aqui a companhia do meu fiel escudeiro, Leonardo. É, porque eu vou dar algumas dicas pra vocês aí, ó, e mostrar um caso real de um seguidor que me procurou e ele falou que ele estava saindo da cidade para ter uma vida rural, como esta que eu estou tendo aqui agora. Ele trabalha pela internet, ele faz design de sites, comunicação e tudo mais. Mas, então, a propriedade que ele queria comprar, ele queria saber, antes de fechar o negócio, se ia ter um bom sinal ou não. Por isso que ele me contratou e aí eu vou mostrar pra vocês aqui, ó, o resultado, porque será surpreendente. Primeiramente, vamos já pro que interessa aqui, ó. Esse aqui, ó, é o mapa da região de Torres, tá bom? Que eu preparei pra ele. E vocês podem ver aí que tem basicamente três pontos de sinal, né? Duas torres da TIM, mais ali, Nord-Nordeste. E aí, essas torres só tem sinal 3G em 850. Pode até quebrar um galho, mas pra quem trabalha com internet não vai resolver. Então, o que a gente tinha de possibilidade seria esse 4G em 700 MHz da TIM e esse 4G da Claro em 1800 MHz, duas torres altas, hein? 70 e 66 metros. Aqui, ó, a sudeste da propriedade que ele está interessado. Porém, quando eu fiz o teste do apontamento, vocês podem ver que tem um morro bem grande aí no meio, tá, pessoal? Numa distância de quase 7, 6, 7 km em minha reta, né? Então, este sinal tá muito bloqueado. Eu falei pra ele que até poderia ter uma chance de sinal refletido. Porém, o 700 MHz, que é melhor pro refletido, da TIM não tem o melhor plano atualmente pra você trabalhar com internet, né? E aí, o 1800 da Claro, nesta distância, nesta configuração, tem uma chance, mas já que ele tem a possibilidade de não comprar essa propriedade, eu fiz esse alerta. Olha, amigo, pode sofrer, tá? Se fosse sua essa propriedade, nós íamos brigar por esse sinal, nós íamos catar esse sinal aí no laço, filho. Mas, como você ainda tem esse luxo de escolher, talvez tenha coisa mais interessante, né? Aí tinha um outro sinal que eu achei também, pessoal. Bem mais distante aí, ó, 21.46 km, quase em visada direta, numa outra cidade aqui, chamada São Luís do Purunã, que tá numa parte bem mais alta. Porém, nesta distância tinha que ser visada mesmo. No caso, não tinha. Então, não resolvia. Nessa cidade de São Luís tinha 4G da Vivo, que poderia ajudar. Não quer? Não quer? Você quer mudar o desenho? Qual que você quer, filho? Esse aqui? Não? Esse aqui? Esse? Depois que eu fiz a análise de celular, dei uma olhada no Google por operadoras de rádio. Vai que tinha alguma coisa legal. Encontrei uma, porém, só com o maior plano de 6 MB download, que pra trabalho não atende muito, não. Fora que no Google lá, meu negócio, ela tava bem mal avaliada. Então, eu até mandei lá pro rapaz o link, mas não recomendei. E, finalmente, eu vi a satélite, né, pessoal, que talvez ele ainda tivesse essa esperança. Aí eu expliquei pra ele. Falei, ó, atualmente, via satélite aí, HugsNet, via sat, tem uma série de limitações, tá? Pra trabalho, principalmente videochamado e tudo mais, não recomendo. Então, já que a internet tava comprometida, eu ainda fiz aí uma última análise, que era da demarcação da propriedade, pra ver se não tinha algum rolo ali na divisa e tudo mais. A princípio, né, eu marquei pra ele nesse círculo aqui, nesse demarcado, né, vermelho, né, bem um círculo. Parece um Pac-Man. Esse Pac-Man vermelho eu marquei pra ele ali. Falei, ó, amigo, uma pena que a internet não deu, hein, porque tá bacana aqui a propriedade, ó, vários recursos. E parece que tem mais de um acesso pela estrada, bem legal. E mandei pra ele. Aí ele me respondeu, Arthur, muito obrigado, estou bem satisfeito. E olha, esse perímetro que você demarcou aí não é a propriedade não, tá? Os caras queriam me vender um pedacinho aqui, ó, e mandou pra minha imagem. Então, já nem registrado está. Olha o rolo que meu amigo ia se meter lá, tanto em termos de divisa, documentação, quanto em termos de internet. Se você não quer cair em rolo pra ficar bem sossegado com a sua família em área rural, igual eu tô aqui, me contrata, amigo. Preencha aí embaixo o formulário de ajuda que eu dou uma olhadinha pra você hoje em dia. Em menos de um dia útil eu já tô respondendo, hein. Tamo junto! Tchau! 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 Tchau, tchau! Tchau, tchau.